Fala família Orrabone, a família mais chata com carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Orrabone, aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com carro no melhor de todos os sentidos. Esse vídeo promete, esse vídeo é sensação, como transformar um lava-jato em uma estética automotiva. A ideia desse vídeo surgiu justamente da necessidade da maioria das pessoas que querem entrar nesse mercado ou querem transformar o negócio deles de um lava-jato em uma estética automotiva. E aí ficam na dúvida, como que eu faço para transformar? Hoje, o que a gente mais vê é o cara que tem um lava-jato, pega lá, tira o nome lava-jato e coloca o nome estética automotiva. Mas será que é só isso mesmo? Só para você ter uma noção, esse vídeo é só a ponta do iceberg. Esse vídeo é simplesmente a teoria para você entender e já começar a aplicar alguma coisa. Porém, vai vir a prática desse vídeo, exatamente isso. A gente vai fazer isso aqui, esse vídeo, na prática e a gente vai mostrar tudo isso. Mas isso é surpresa, eu dei só um spoiler aqui. Vamos lá então, como transformar um lava-jato em uma estética automotiva? A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, o que é um lava-jato, o que é uma estética automotiva? Eu ouço algumas pessoas falando assim, poxa, mas o lava-jato uma hora vai acabar, porque a estética automotiva está crescendo demais. Calma aí, gente, não vai acabar. Só para você ter uma noção, a Fiat, ela vende lá aproximadamente, né, aqui em Betim, aproximadamente 400 mil carros por ano. Não sei se ela fabrica ou vende algum número próximo a isso. Você realmente acha que desses 400 mil carros, todos eles vão pagar 100, 200 reais para lavar um carro? Todos eles são chatos com o carro para poder buscar um serviço de excelência? Não. Isso é uma realidade. Existe público para tudo. Vai existir o público que sempre vai no prato feito lá de 15 reais na hora do almoço. E vai existir aquele público que todo dia quer ir numa culinária italiana, numa japonesa, numa mexicana. Existem os nichos de negócio. E lava-jato e estética automotiva são dois nichos de negócio. E um acaba não sendo um concorrente direto com o outro. O cara que sai do lava-jato e vai para uma estética é porque vai virar o perfil dele. E tem o cara que vai na estética automotiva e vai para o lava-jato. É o perfil do cara de disponibilidade de investimento, de prioridade, de exigência. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que sempre vai existir os dois mercados. Qual que é o problema? O nome lava-jato veio se prostituindo através de serviços de baixa qualidade, de processos incorretos. Que quem é da estética automotiva, gente, 90% ou mais do que isso que hoje faz o serviço estética automotiva, já lavou o carro errado, já fez processo errado e mudou esses hábitos. O problema é que o lava-jato ainda continua com esse hábito, ou por não conhecer técnicas novas, ou por zona de conforto. Conhece, mas não quer mudar esses hábitos. Então, a primeira coisa que diferencia o serviço de lava-jato e estética automotiva não é a baixa qualidade. O lava-jato, ele tem que ter uma qualidade alta de trabalho, mas o nome mesmo fala, é um trabalho rápido. Exatamente como um restaurante PF, de prato feito. Chegou ali, sentou, comeu, foi embora e tchau. Serviço barato e rápido. Então, você tem que formatar o negócio, você quer ter um lava-jato, formatar ele para você conseguir fazer barato, rápido e ter lucro. Pouco lucro. Igual a Fiat vende lá um carro popular, ela vai ter um lucro menor do que a Ferrari, que lucra aproximadamente R$ 273 mil por carro, isso no ano de 2018. Hoje eu não sei como que está. O lucro é muito maior, vende menos carro. Exatamente como a estética automotiva é. São menos carros, porém um lucro maior, porque a exigência é maior, o trabalho, o conceito, o padrão é muito diferente. Então, algumas coisas vão mudar o lava-jato de uma estética automotiva. Lava-jato, um trabalho rápido, um trabalho mais acessível e serviços mais limitados, geralmente mais focado em limpeza. Lava o carro, dá uma higienizada no carro, lava o motor, lava o chassi. A estética automotiva, ela faz isso, porém, de forma mais técnica e detalhada. Ela faz com mais cuidado em pequenos detalhes ali, que pelo lava-jato ser rápido, ele não consegue fazer. Então, na estética, uma lavagem no lava-jato que dura 40 minutos, 1 hora, na estética ela vai durar 2 horas, 3 horas. Se você consegue fazer em 1 hora, ótimo, mas o objetivo não é ser rápido. Se você é rápido, é uma vantagem da sua empresa. É ser extremamente caprichoso, técnico e bem feito em cada detalhe desse aqui. E ele vai ter alguns trabalhos mais especializados, como um tratamento de pintura, um tratamento do motor mais especializado, com uma proteção mais avançada, um tratamento do vidro, um tratamento de roda e caixa de roda. São tratamentos mais avançados, são proteções para as peças, como pintura, vidro, plástico, borracha, mais avançada também. Esse é, na prática, a diferença de lava-jato e estética automotiva. Sempre que você for comparar, é sempre bom você lembrar. Lava-jato é o prato feito, comida boa e tal, mas rápida e barata. Estética automotiva, uma culinária mais específica. Tá bom, mas como que eu faço para o cliente entender e pagar por um serviço e por outro serviço, uma vez que a estética automotiva já é uma coisa um pouco mais cara? Nem digo cara, um valor um pouco mais justo pelo trabalho que é oferecido. Primeira coisa que você precisa entender. Existe uma coisa que é o valor pago e o valor percebido. Eu, você e todos os clientes, eles só pagam pelo que ele percebe que vale. Exponhamos que você quer comprar um carro e esse carro é 10 mil ou ele é 100 mil. Você só vai pagar se você perceber que ele vale 10 mil ou que ele vale 100 mil. E como que você percebe? Você não percebe só pelo que o dono desse carro vai te falar sobre o carro, mas pelo que você vê sobre o carro. Eu tenho aqui do meu lado uma Porsche, eu tenho ali do meu lado uma Veracruz, eu tenho lá no fundo uma Mercedes. Se esses carros estão com a pintura toda queimada, toda estragada, pneu vazio, cheio de defeito no carro, ele pode até valer 100 mil, mas você não percebe que vale. Consequentemente, você não paga esses 100 mil reais, você vai querer pagar menos. É a desvalorização do carro. Mas o que você está querendo dizer com o Lava Jato e Estética Automotiva? Para você que quer transformar um Lava Jato em uma Estética Automotiva, Estética Automotiva é um trabalho mais detalhado, mais específico, mais profissional, o nome mesmo fala estética, né? Gera uma impressão de mais valor agregado ali. Então, você tem que investir no valor percebido. Para na hora que o cliente for pagar ou que você for cobrar dele, ele já perceber que vale aquilo ali. Então, quando você tem um Lava Jato, onde você tem aqueles velhos hábitos incorretos, jogar, desorganização, pano jogado no chão, o chão de terra, de brita, aquele negócio avacalhado, parede rebocado, que talvez seja a sua realidade, assim como eu comecei a lavar carro na rua, talvez seja a sua realidade. Se você quer mudar, você já tem que começar a pensar na mudança desses hábitos e fazer com que o cliente perceba valor. Escuta essa dica e anota isso aí. Ele tem que perceber que vale antes de você falar ou fazer algo. Então, se você tem um Lava Jato e só colocou o nome Estética Automotiva, mas chega lá visualmente, quando você olha, aquela percepção que o cliente tem de, ó, isso aqui é um Lava Jato. Ele olha na, ah não, é Estética Automotiva, mas parece Lava Jato. Ele está percebendo que é Lava Jato. Então, ele está, na cabeça dele, acostumado a pagar um serviço mais barato e rápido no Lava Jato. Você não vai conseguir cobrar um valor mais alto, porque o cliente não percebeu o valor, por isso ele não vai pagar o valor. Então, para você, o primeiro passo, a primeira dica que eu quero te dar é essa. Comece a buscar mais especialização, conhecimento, para você oferecer mais para o cliente. Segundo ponto, não basta ser bom, tem que parecer bom também. Não basta fazer trabalhos de alto nível e tal, você tem que parecer também que é bom. É a percepção de valor. Então, além de buscar especialização e começar a fazer coisas melhores, você tem que parecer ser melhor. O valor percebido, a percepção tem que ser maior. E como que você faz isso? A organização do espaço, a sua estrutura. Ah, Igor, eu não tenho condição de investir num galpão com essa estrutura igual você tem. Cara, faça o melhor com o que você tem na mão hoje. Se tem uma garagemzinha pequenininha, vai lá no meu Instagram e vai lá nas primeiras fotos e vai começando a acompanhar a nossa evolução. A primeira lojinha era pequenininha, não cabia um carro com as duas portas abertas. Ou abria uma ou abria a outra porta. Mas era organizadinha, bonitinha, pintadinha, as coisas tudo em prateleira, no lugar. Era o melhor que eu poderia fazer com o que eu tenho na mão hoje. Hoje, eu já acho aquela loja que não era legal, mas era o meu melhor e ali eu conseguia evoluir. Depois que eu saí da rua lá e ficava lá lavando o carro, polindo o carro ali, eu cobrava 150 reais e polia um carro. Nessa loja, as pessoas começavam a pagar o triplo desse valor sem questionar muito. Claro que pediam desconto, mas é porque eles percebiam que aquilo ali estava valendo mais. Então, esse vídeo é para resumir duas dicas para você. Primeiro, busca a especialização. Seja bom. Segunda dica, pareça bom. Uniforme, cabelo cortado, padrão de trabalho, né? Tem funcionário que chega para trabalhar de chinelo, bermuda, um está de calça, outro de bermuda, um de calça jeans branco, outro preto. Um padrão de trabalho. O cliente, ele tem que olhar para você. Lembre-se sempre dessa dica. Antes de você falar ou fazer alguma coisa, ele tem que ver valor naquilo. Ele tem que ver que aquilo ali vale. Imagina, você chega num lava-jato e chega numa estética automotiva. Visualmente, o cara passa na porta e ele tem que ver que ali alguma coisa está indiferente. Ele tem que sentir que é a lava-jato, tem que sentir que é a estética automotiva. Então, essa é a dica de ouro que eu quero deixar para você. Seja bom e pareça bom. Esse é o primeiro passo para transformar o seu lava-jato em uma estética automotiva. Não significando que lava-jato pode ser jogado, mas é aquela coisa largada. Mas é assim que se começa a construir e o próximo conteúdo desse tipo vai ser alguma coisa próxima da prática. Como transformar um lava-jato em estética automotiva na prática. Prepare aí. E o que dá mais dinheiro? Lava-jato em estética automotiva? Isso é tema para um outro vídeo que vocês vão acompanhar aqui. Então, para a gente fazer o próximo vídeo mais da hora ainda, comenta aqui qual que é a sua dúvida se você está com esse dilema de transformar um lava-jato em estética automotiva ou de melhorar o seu lava-jato, que eu quero produzir um conteúdo focado na necessidade de vocês. Fechou? E se curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sino de notificação para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal. Rabone Claro, no Mundo dos Teatros com Carro e outros para o Instagram, que ela é Dica em Tempo Real. São os bastidores do canal. E vamos juntos! E vamos juntos!